A polícia de São Paulo vai investigar se parentes do condutor do Porsche, que matou o motorista de aplicativo, adulteraram a cena do crime. Quem chega ao vivo trazendo novos detalhes é o repórter Luciano Teixeira. Muito boa noite para você, Luciano. Conta tudo para a gente. Boa noite, César. Boa noite para você que assiste o SBT Brasil. Segunda investigação, César, vídeos gravados pelas câmeras corporais dos PMs que atenderam a ocorrência mostram a mãe de Fernando Sastre, filho, e o tio dele, levando garrafas de vidro do Porsche para outro veículo antes da perícia chegar. Caso isso seja confirmado, César, eles podem ser autuados por fraude processual por remover elementos importantes para a investigação do local do crime. O acidente que aconteceu no final de março deste ano causou a morte do motorista de aplicativo, Ornaldo Viana. Fernando Sastre, filho, condutor do Porsche, está preso preventivamente na penitenciária de Tremember, no interior paulista, por homicídio e lesão corporal. A defesa da mãe e do tio de Fernando não foi localizada. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.